O Atlético entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Vai receber o Coritiba no estádio Antônio Estioli. As duas equipes venceram na estreia. O time goiano passou fácil pelo São Bento em Sorocaba, São Paulo. Venceu por 3 a 1. A partida de hoje começa às 9h30 da noite. Sorte grande ao dragão.